Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ A rapaziada, tem que final certo, dá moral pra nós, vem, 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 mas isso é roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do truque, o que vai escorrer? Demorou, 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 já vamos fazer oficial e calmo, cê tá ligado meu amigo, porque eu não espalmo Mas meu amigo, você tá ligado que eu já botizei nesse banque, se o sol não é sagrado, ele vale o meu sangue Se ele vale o seu sangue, tá valendo, porque no final dessa batalha vai tá escorrendo O bagulho é sério, aqui não chega na proa, se o chão vale o seu sangue, então não veio aqui à toa Vai tá escorrendo, sim, eu tô maduro, aproveita e pega o pote pra ver se cê recolhe o sangue hip hop puro Porque meu mano, cê inseguro, você tá na minha frente, mas cê veio prematuro No velho de hip hop, eu tem minha gangue, você que pega empréstimo até no banco de sangue No bagulho é sério, tá faltando você, parece até uma mosca morta tentando na RAP Não, não, meu amigo, não vou pegar empréstimo nenhum, se eu tô nessa parada, se entendeu, eu tenho desempenho Porque aqui nessa parada você é comum, não preciso de empréstimo, resolvo com o que eu tenho Cê não resolve com o que tem, menor, cê tá ligado, eu sou comum e esse papo aqui me irrita Eu posso ser comum, você que é o diferente, o MC diferente das pessoas que é bonita Diferente das pessoas que é bonita, cê entendeu, parça, mas agora cê perdeu Porque o outro cara vem com papo de modelo e no final das contas cê sabe o que aconteceu Eu sei o que aconteceu, ele conseguiu rimar pior do que você e ainda perdeu Cê tá ligado, sem carro, no final cê ficou com a cara de quem nem sabia como que passou Primeiro round, Riage, Samurai Samurai e Riage Barulho pra quem gostou mais da rima do MC, Samurai Barulho, MC, Riage Barulho, MC, Riage Barulho, MC, Samurai 1 a 0, Riage, quem terminou começa Segundo round Mas isso é roda cultural, é a batalha do tanque, o que vocês querem ver? Barulho É a roda cultural, mano, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Barulho 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 Cê entendeu, parceiro? Olha, eu não arrancho Eu não tô entendendo nada, mas respondo tudo no cancho Responde tudo no gancho Vai botar o peito a bala, mano, e eu te explico tranquilão Cê veio pra minha casa pra botar o peito a bala Se vier de peito aberto, bala, cê toma um montão Não, não, bala, eu tomo um montão Demorou meu plano, só que eu tô na batida É porque eu tô nessa vida, mas eu não vim aqui de grupão E se tá nessa cultura, alguém tem que dar a vida Alguém tem que dar a vida, tranquilo Eu sei, cê não veio de grupão Tu veio de grupão e também não dá a vida Se chegou pelo grupão pro seu talento, foi por compra coletiva Foi por compra coletiva, meu amigo, eu tô ativo Eu que vim de busão na passagem lá no coletivo Mas isso não dá nada, cê entende, eu sou MC Não importa de onde eu vim, sim, o que eu faço aqui Veio no coletivo, aqui o seu caminho Falou que veio só primeiro o coletivo, que é sozinho Aí um bagulho tranquilão Cê fala coletivo e aqui nós fala busão Pô, cala a boca, meu mano, que eu sou cruel Já vou te incisendo agora, parça, porque você é papel Já vou dizendo, meu mano, que essa é arte Minha professora já me ensinou, aqui cê só faz sua parte Samurai, riagem Riagem, samurais Barulho MC, samurais Barulho MC, riagem Riagem classificado pra final, pequenino Já tá aqui, já vem Toque